Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje nós temos o prazer em conversar com o medalhista olímpico, empreendedor social, jornalista, diretor, Robson Caetano, que mais? Sou eu, algumas coisas. Vamos dando nome aos bois ao longo da entrevista. Robson, fala pra gente. Você tem uma história de vida, uma história profissional muito extensa, muito rica. Mas vamos pegar lá do início. Como é que você despertou, digamos assim, o seu interesse pelo esporte? Eu diria que o esporte me encontrou. Muitas das entrevistas das quais você já fez, você escuta exatamente a mesma coisa. Eu estava num campo de futebol jogando bola e passou um profissional de educação física, me viu e me deu a oportunidade. Comigo não foi diferente. E com vários outros atletas, ex-atletas, atletas que... Alguns que se tornaram medalhistas olímpicos, outros não. Então, o atletismo me abraçou. Eu me sinto agraciado, sabe? E agradecido e grato pra eternidade. Por ter encontrado um esporte que me levou tão longe. E uma coisa engraçada. Eu separava o Robson Caetano do Robson Atleta. O Robson Caetano da Silva, uma pessoa. O Robson Caetano Atleta. E é a mais pura verdade. Você não dá pra alcançar de um garoto que nasceu na favela da Maré, sair dali, de um lugar tão rudimentar, tão remoto, com tantas dificuldades, e de repente abraçar o mundo. Por isso, eu agradeço demais ao esporte por ter me achado e ter me dado a oportunidade de ter dado isso pra minha família. Porque a gente não tinha essas coisas. Robson, falando em família, ela tem um contexto muito importante na vida de qualquer pessoa. Dentro desse seu processo de sonho, como é que foi o apoio da sua família pra você investir realmente pra se tornar um profissional da área de atletismo, de esporte? A primeira coisa que acontece quando você entra num esporte, ainda mais num esporte que não é aquele que, entre aspas, vai te dar um futuro, como milionário, é desconfiança. Eles ficam desconfiados. Pô, é atletismo, é vai trabalhar, que é melhor. Eu fui passando por estágios e encontrando possibilidades por conta mesmo do esporte ter vindo com muita tranquilidade na minha vida. E a família, ela foi fundamental pra que eu pudesse reunir, me tornar um ponto catalisador da família. A partir do momento que eu comecei a praticar o esporte, comecei a trazer os resultados, eu comecei a chegar em casa falando um espanhol, arrastando um espanhol todo ruim, né? Mas a pessoa, caraca, viu o Robson, caramba e tal. E isso, de certa forma, juntou, uniu a família em torno de um nome. Naturalmente que uma criança tem muitos sonhos. Agora, há uma diferença grande, você sabe bem disso, do sonho para transformar isso numa realidade. Você lembra daquele gosto, o sentimento de realização quando você conseguiu a sua primeira medalha, a sua primeira conquista? Eu queria que você fale sobre essa memória, que isso marca muito a vida da pessoa. Eu lembro da frase. Uma frase dita pela Sônia R7, minha primeira técnica. Eu disse pra ela assim... Ah, putz, mas atletismo, será que não dá pra eu jogar futebol? E ela me disse uma frase que ainda norteia a minha vida. Ela disse, você pensa num esporte que ele vai te dar alguma notoriedade, mas você pode fazer história. E eu vou te falar uma coisa importante. Você é olímpico. Essa é a frase. Quando ela disse isso, você no momento não entende. Porque você é moleque, garoto, eu estava com 13 anos, 12 anos de idade para 13. Ela sonhando, olimpíada, cara, coisa mais distante, não existe essa possibilidade. Claro que não. Só que aos 16 anos eu estava na seleção brasileira, adulta, já competindo contra os caras, já correndo contra eles e não teve na história do esporte outro atleta tão precoce. Eles até chegaram, mas não sustentaram, porque a cabeça é muito importante. E essa frase foi me norteando, foi me norteando, foi me norteando, até o ponto que eu conquistei a medalha olímpica. Eu passei pelos desertos, pelos vales terríveis, por conta de algumas atitudes que eu tomei. Mas quando eu cheguei na medalha olímpica, eu entendi o sentido da frase. A frase significa o seguinte, pegue todos os aros olímpicos e ali você tem a reunião de todas as cores, com fundo branco. Significa que você pode, o que você quiser, alcançar o que você quiser desde que você não se limite. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Quando eu comecei a entender isso, a coisa ficou muito mais fácil. Eu comecei a me divertir mais. E hoje, até assistindo um depoimento de um atleta que hoje está aos 34 anos correndo como ninguém, que é o Justin Gatling. Verdade. Ele disse o seguinte, eu carregava um peso muito grande aos 18 anos nos meus ombros. Hoje eu quero viver um dia após o outro, mas quero sempre me superar. Ele é o camarada que depois dos 30 anos foi o cara que fez os melhores resultados nos 100 metros da história. E é isso que você tem que levar em consideração. Você tem que se divertir, tem que ser prazeroso. Absolutamente tudo. Viver um dia após o outro. Robinson, você falou um negócio que é importante até em todas as áreas da nossa vida, que é ter cabeça. Como é que é para um garoto de 16 anos de idade estar no meio de profissionais, de pessoas muito mais velhas, competindo em alto nível? Como é que você conseguiu gerir isso na sua cabeça, na sua vida? Isso eu já, assim, essa resposta eu te dou com uma atitude. Aos 16 anos você está para o mundo, você vai para o mundo, você sai de uma comunidade, de um lugar. Você fala, caramba, e de repente você está no mundo. Eu com 18 estava na Olimpíada. E aí eu falei, meu Deus, Los Angeles. E aí veio uma atitude que te dá a resposta precisa do que é um cara de entre 14 e 20 anos de idade. Eu carregava um peso enorme nas costas também, mas eu estava ali, ó, é a minha primeira, vou me divertir. E eu tenho um ídolo, uma pessoa que eu me espelhei durante muitos anos e me espelho ainda hoje pela conduta, como ele se comporta, que é o Nelson Rocha. Que em 1979 ele foi campeão do mundo, junto com o Altevira Araújo, outros dois cubanos, que é o Oswaldo Lara e o Silvio Leonardo, contra um time embati, que nunca tinha perdido uma prova. Esse foi o primeiro time na história que venceu os americanos na pista. E ele era o mais experiente ali. E ele ia ficar barrado no revezamento 4x100. Barrado, não ia ter a chance de competir. Imagina para um camarada que passa a vida inteira buscando uma final olímpica, não conseguir estar e ser a última olimpíada dele. E aí a atitude foi a seguinte, eu falei para ele, você vai correr esse revezamento. E a resposta foi, vê lá, neguinho, o que você vai fazer. E eu simplesmente saí do cenário para que ele pudesse correr a prova. Sofri sanções, sofri para caramba algumas punições que eu achei até um pouco desnecessárias, mas cumpri todas elas. Como eu disse, passei pelos meus vales, pelos meus desertos e voltei quatro anos depois para ser o primeiro e único atleta na história a fazer final dos 100 metros. E no 200 na mesma olimpíada e conquistar uma medalha olímpica. Coisa que para conseguir, para hoje um atleta estar fazendo, brasileiro, está difícil. É que o atletismo, infelizmente, no brasileiro, ele precisa melhorar ainda a cabeça. Os atletas precisam entender da sua importância. Eles precisam se valorizar. Agora, tem aquela trajetória em off, que são os sacrifícios pessoais que a pessoa faz. Ter a família longe, distante, porque você acaba viajando o mundo. Geralmente, uma prova dura menos de dez segundos. E aquilo ali é o suficiente para colocar você na história. E é o que o público como um todo acompanha. Mas há muita coisa nos bastidores, sacrifícios pessoais, como nós falávamos. Como é que foi essa sua trajetória de um menino que saiu da Maré, aqui no Rio de Janeiro, até o Robson Caetano, que se tornou uma marca mundial, um dos melhores do mundo? Eu digo que a minha vida foi muito norteada por anjos. Sônia Rissetti, que foi técnica e psicóloga. Professor Ailton da Conceição. Carlos Alberto Lanceta. Nelson Rocha. E Carlos Alberto Cavaleiro, que foi o técnico que ficou mais tempo comigo. Nós ficamos 15 anos trabalhando. E essas viagens eram longas. Nós chegávamos na pista às sete em ponto, seis e meia, para começar às sete em ponto, para terminar às quatro da tarde. Era um dia de trabalho. Horas e horas, nove horas de trabalho, de treinamento duro, para poder correr dez segundos. A gente saía do Brasil em março. Algumas vezes a gente saía em fevereiro, por conta do indoor. Retornava em maio, fazia o Troféu Brasil, ficava uma semana aqui com a turma, ia embora de novo e só voltava em outubro. Eu passei anos, meu aniversário, comemorando, treinando na pista. E aí você começa a perceber que hoje o jovem não está tão disposto a fazer esse sacrifício. É um pouco mais complicado. Aqueles que estão mais dispostos a fazer esse sacrifício, eles conseguem a medalha. Esses sacrifícios, eles são necessários. Porque senão você não cresce como esportista, você não cresce como ser humano. E você passa, você deixa de entender o que é necessário para chegar. E como é que é para você se tornar hoje um empreendedor social? Porque você tem um projeto social. É legal, isso é muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Isso é um sonho. Isso é um sonho que acabou se tornando realidade. É gostoso demais ver crianças sorrindo porque você está ali com elas. E aí eu fui chamando os amigos para fazer parte desse projeto, dessa história. Dando pelo menos a uma ou duas comunidades a oportunidade que eu tive. De poder ter sido descoberto, ter sido achado num lugar tão desprovido de tudo e tornar essa pessoa um cidadão campeão. Esse é que é o objetivo. Neto, esse trabalho que você realiza, você consegue perceber, você é originalmente da comunidade, você consegue perceber que o Brasil tem, digamos assim, potencial para se tornar uma das melhores, das mais potências do mundo, digamos assim, mesmo no campo do esporte? Os talentos estão lá, os talentos estão lá dentro. É só garimpar, né? É só garimpar. O problema é que, infelizmente, eu não quero admitir, eu acho que não é momento de admitir algo como isso, porque a gente ainda acredita no bem. É que os meninos, eles fazem as coisas, eles crescem num ambiente que é muito normal, muito natural, a violência. Aí um profissional de educação física, uma profissional de educação física me acha e me torna um cidadão campeão. Esquece a medalha, esquece tricampeão mundial, 23 títulos brasileiros, 18 títulos sul-americanos, 3 medalhas em campeonatos mundiais, 2 medalhas olímpicas, finais olímpicas, os títulos, todos os campeonatos que você vê, ah, Golden League, Diamond League, aqueles todos eu participei. Muitos deles eu fui o primeiro a competir, a primeira competição que aconteceu, eu fui o primeiro a estar. Eu vi tudo isso acontecendo. É possível sim. As minhas palestras e as minhas conversas são para edificar pessoas, para humanizar as pessoas, mostrar para elas o potencial de um simples sentimento. Amor. Está faltando. Robson, apesar desses enormes desafios que nós viemos falando ao longo da entrevista, o que você espera? Qual a sua perspectiva para essas Olimpíadas de 2016 que vão acontecer aqui na cidade do Rio de Janeiro? Como é que você vê o atletismo, o esporte brasileiro como um todo para essas Olimpíadas? O esporte de base, ele tem hoje algumas chances de medalhas, tá? Algumas chances reais. Mas o atleta tem que ir lá buscar. Eu não posso, ela não pode, ele não pode, ela não pode. Você aí em casa não pode. Só o atleta. E vai depender muito de como nós, cidadãos, vamos estar torcendo pelos nossos atletas. que eles vão sentir a energia, a gente vai empurrar os caras, a gente vai fazer assim, vai Fabiano! Vai lá saltar. Vai, Thiago! Para ele saltar também. São dois no salto com vara e um na marcha atlética, que é o Caio. Nós temos a maratona que pode trazer uma medalha. É aquela história. O que eu tenho acompanhado do meu esporte é que todos, se for por talento, todos têm chance. Agora, tem que querer. Talentosos todos nós somos. Nós temos o dom. Todos nós. Você corre, ele corre. Você em casa corre, salta. Todo mundo salta. É aquela história. Tem que estar treinado para saltar 10 metros. Ou pensar em saltar 10 metros. Para alcançar 8. Pensar em lançar 100 metros. Para alcançar 80. Já está no lucro. Eu pensava sempre em correr 8 segundos nos 100 metros. Record mundial. Minha cabeça era record mundial o tempo todo. Corri 10 segundos, cravadinhos. E 9 e 9 manual. 10 segundos eu chamo de agota. Porque é um segundo para agar 10 metros. Certinho. Então é o perfeito, na minha opinião. Quem corre abaixo de 10 segundos, está correndo imperfeito. É imperfeito. Tem uma agulha errada. E quem está correndo acima, também não é legal porque tem alguma coisa errada. Não está treinando o suficiente. Mas eu acredito sim na seleção brasileira. E não só no atletismo. Acredito em todas as modalidades. Acho que a gente vai fazer bonito o objetivo do Comitê Olímpico Brasileiro. De alcançar o décimo, a décima potência, o décimo lugar com a potência esportiva. É um sonho ousado. Que pode acontecer, mas ainda assim não nos credencia como potência esportiva. Ou como um país esportivo. A gente tem muito ainda para crescer. Mas muito. Mas a gente está no caminho. Mas de qualquer maneira, o que eu acredito de coração é que o Brasil vai fazer bonito. Sim. O momento é muito bom. O Brasil está cediando os Jogos Olímpicos. As instalações estão prontas. A não ser o Velódromo, que estava meio complicado. Mas eles vão ajeitar. Tem que ajeitar. Não tem outro caminho. Vão ter que fazer. Tem solução. A coisa vai ter que sair. Não tem jeito. E aí é pensar no legado. No que vai ficar. E quem vai gerir. Quem vai gerenciar esse legado. Quem vai levar isso adiante. Nas mãos de quem vai estar isso. Eu gostaria que você deixasse um recado. Já que você teve essa oportunidade ainda, garoto, lá atrás de uma professora de educação física, a lhe dar a oportunidade de lhe convidar. Eu gostaria que você deixasse um recado para essa garotada nova, que vai viver muito de perto. Grandes homens, grandes mulheres competindo em nível internacional nas Olimpíadas. O que você diz para esses meninos e essas meninas que sonham um dia ser um jogador de futebol, ser um atleta, ter um recorde mundial, uma medalha olímpica, que é estar no topo do mundo. O que você diz para essa geração nova que está acompanhando a gente agora? Vou repetir o que eu repeti há muitos anos atrás em Del Castilho, na Legião da Boa Vontade. Acreditem no sonho. Ele é possível. Vocês vão crescer e se tornar grandes cidadãos. Vão se tornar campeões no que vocês são como pessoas. O esporte, ele vai passar, mas o esporte, música, enfim. A música nem tanto porque é algo que você vai melhorando com o tempo. A atuação, você vai atuando e melhorando com o tempo. Mas o esporte, que é algo que é físico, ele vai te... Vai chegar um momento que você vai dizer, eu preciso parar. Guarde as boas lembranças, acredite nisso. Mantenha o sonho vivo, porque vai ser dentro de um ambiente como esse, esportivo. De cultura, que você vai encontrar boas pessoas para ser uma pessoa melhor. Acredite, o sonho é possível. E eu sou a prova viva de que você pode sair de uma situação de muito desconforto e até mesmo de certa forma, até covardia social, para o sucesso. E eu falo isso porque eu sou o Robson Caetano, tricampeão do mundo, medalhista olímpico e com orgulho, pai de João Gabriel e de Luísa, que são meus maiores tesouros, minhas maiores medalhas. Robson, muito obrigado por sua atenção com a equipe da Boa Vontade TV. Eu que agradeço. Obrigado. Sucesso. Música 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 Música